Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como montar uma festa do pijama comprando produtinhos da Shopee gastando menos de R$200 Então eu vou mostrar para vocês algumas variações da mesma coisa e aí vocês vão vendo quais vocês gostam e nisso tudo vocês vão conseguir comprar gastando menos de R$200 lembrancinha eu coloquei algumas forminhas de brigadeiro eu coloquei algumas topinhos de brigadeiro ou de bolo eu coloquei algumas então são variações da mesma coisa para vocês poderem escolher e todos os produtos vão estar aqui abaixo no box de informações e também no comentário fixado aqui vocês podem ver mini colherzinhas com topinhos de menininha para a festa do pijama e vocês podem escolher no anúncio de 25 peças, de 50 peças ou de 100 peças menina rosa gastando a partir de R$13,99 outra opção que eu escolhi para vocês também é de menininha rosa é forminha de brigadeiro com kit de 50 ou 100 forminhas a partir de R$16,99 nessa opção aqui eu coloquei para vocês as duas opções juntas tanto a forminha quanto o topinho de brigadeiro que são 50 forminhas e 50 topezinhos de doces que são 50 forminhas e 50 topezinhos de doce para a festa do pijama de menina rosa então vocês vão levar esta opção de 100 produtos por R$37,99 essa opção aqui que eu coloquei para vocês é uma opção para quem gosta de um tom mais pastel não tão tão vibrante para poder fazer a festa é também uma festa de menina então tem esmalte, tem cama, tem pente são 50 ou 100 topezinhos de doce para a festa de menina nesse tomzinho mais pastel rosa com turquesa que é R$22,49 também nesse tomzinho de pastel, nesses tons pastéis vocês encontram forminha ou 50 forminha ou 100 forminhas de brigadeiro a partir de R$16,99 já para quem gosta de algo mais vibrante eu coloquei outras colheresinhas que aqui no anúncio vocês podem escolher tanto de 25, de 50 ou de 100 unidades para essa festa do pijama spa a partir de R$13,99 nessa mesma pegada eu coloquei também forminhas de brigadeiro para vocês colocarem a festa de vocês bem rosa, bem spa e aí vocês podem escolher no anúncio se vocês querem 50 forminhas ou 100 forminhas a partir de R$16,99 e por último eu coloquei as lembrancinhas que vocês vão dar durante a festa não no final da festa porque é para ser utilizado na festa então a gente tem essa primeira opção de personalizado de tapa-olho então você vai personalizar com seu nome junto com o vendedor são 12 máscaras por R$84 já essa opção é uma opção como se fosse a galáxia também é personalizada vocês vão personalizar com o vendedor vocês vão falar no anúncio com o vendedor e são 9 máscaras por R$72 essa opção aqui que eu coloquei para vocês é a máscara com o mini travesseiro o travesseiro tem 30 cm por 20 cm também é personalizada com o vendedor vocês podem colocar o nome da criança a idade da criança e são 5 kits a partir de R$100 aqui também uma outra opção para personalizar também para a festa do pijama 6 máscaras por R$48 por último eu coloquei esta máscara aqui de olhinho que eu acho coisa mais fofa mas vocês também podem personalizar que são 8 máscaras por R$64 para finalizar o nosso vídeo eu coloquei aqui uma festa do pijama com 70 itens decorativos para vocês fazerem uma mesa bem bacana na casa de vocês que está por R$49,90 na Shopee então vocês puderam ver que tem bastante opção para vocês poderem decorar sem gastar muito comprando os produtos na Shopee todos os produtos que eu citei aqui no vídeo estão no box de informações e também no primeiro comentário fixado se vocês querem que eu faça um vídeo de alguma festa ou também de uma festa de pijama de meninos comenta aqui embaixo que eu venho mostrando os produtinhos para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir e compartilhar esse vídeo um grande beijo e até o próximo tchau 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 Tchau